Juízo final de Nelson Cavaquinho 3 e 4 A de chegar aos corações O mal Será rimada a ser bem O amor Será eterno novamente É o juízo final A história do bem e do mal Quero ter olhos pra ver A maldade desaparecer O sol Faz-me brilhar mais uma vez A luz A de chegar aos corações O mal Será queimada a ser bem O amor Será eterno novamente É o juízo final É o juízo final A história do bem e do mal Quero ter olhos pra ver A maldade desaparecer O sol O sol Faz-me brilhar mais uma vez A luz A luz A de chegar aos corações O mal Será queimada a ser bem O amor Será eterno novamente O amor Será eterno novamente O amor Será eterno novamente